Medos do chefe e esta deliciosa torta de limão. Gente, vamos ver como essa torta está por dentro. Eu vou fazer uma fatia, Nathalie, dessa largura da faca ou maior? Maior. Maior, gente. Todo mundo quer a fatia. Qual o tamanho? Eu vou fazer bem fininha. Não, faz um assim, uma fatia grande. Vamos lá. Bem delicadamente, por causa da massa, né, gente? E vai com a faca até embaixo. Nossa, esse creminho de merengue que fica em cima é maravilhoso. Olha isso, hein? Olha. Que perdição. Hum. Olha como fica, vou mostrar aqui, a torta por dentro. Como ela fica deliciosa. Aí você está vendo que ela se mantém na estrutura? Por quê? Porque a gente usou a gelatina para manter o mousse de limão na torta, o merengue por cima. A massa já é uma massa firme, porque a gente já achou antes, né? Experimente, faça em casa, sirva sempre bem gelada, porque por isso que a gente colocou fermento na massa. Porque você pode deixar ela gelar bem e a massa vai estar macia e bem gostosa, mesmo a torta estando bem gelada, tá bom? A você de casa, pelo carinho pela audiência, muito obrigado. Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo programa. Por enquanto, pode babar com as imagens que a gente vai mostrar no final agora dessa torta de limão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.